fala pessoal bom dia hoje estou mostrando aqui 118 turbo kit lá do meu amigo charles byte é ficou excelente tratou tratou com o outro entendeu eu vou estar mostrando um pouco que eu fiz nele entendeu tá mostrando aí se vai aumentar 118 turbo beleza esse kit lá do meu amigo charles byte é o cara muito gente fina me atendeu super bem entendeu preço simbão entendeu e eu vou estar mostrando ele um pouco para vocês olha aí pessoal primeiramente vou estar mostrando os coletores dele normalmente o 118 que ele é maçareco 118 28 ele vem com um coletor de escape e o coletor de ar entendeu coletor de ar vai ficar aqui em cima e coletor de escape vai vir aqui o escapamento dele vai sair aqui ó do maçareco tende aspirado e eu te copar em colocar essa modificação de colocar o escape é o coletor de escape é do 148 e o coletor de ar do 148 os dois entendeu aí então coloquei o aí daí a turbina a turbina muito boa garret que garret 50 turbina muito boa entendeu excelente demais o extrato ficou com o outro entendeu olha aqui aqui o caninho do retorno da turbina e vai aqui vai retornar por aqui nós colocou óleo no motor né olhei a mangueirinha aqui que faz a cor então aqui é a mangueirinha não deu né porque acho que vi do 1280 né aí eu comprei o kit 1280 né aí daí acho que é menor né daqui não sei não sei explicar mas eu peguei e fiz outro caninho que ficou show também tem problema nenhum eu vou colocar as braçadeira aqui depois para finalizar mas até que tá bem apertado eu vou colocar as braçadeira aqui a hélice aqui eu coloquei a de 8 pais normalmente dele é de 6 e eu tinha que cortar um pouco da hélice porque a hélice não cabia nesse 128 em 118 perdão aí entendeu aí ela vem um tanto assim sair disso aqui ó e como a minha saia é pequena eu te cortar mais mais para frente vou colocar uma saia maior e uma hélice 10 pais aqui de ferro aí vai dar aquele ventilador show vai refrigerar melhor vai até que essa daqui tá frio refrigerando melhor não trato não esquenta trabalha de boa mas vou dar uma refrigeração melhor para ele aqui tá a turbina né que jogou ar é também coloquei não sei se dá para vocês ver o escape do bhg2 bhg2 é uma coisa assim é o escape do bhg2 não sei confirmar direito mas o escape do bhg2 a grossura dele top 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 né olha aí trator ficou show com o outro vou mostrar mostrar aqui mais para frente aqui é uma atração dele atração realmente tração boa entendeu tração excelente dificilmente eu tenho um problema com ele entendeu é olha aí adaptação do filtro o filtro daqui é mesmo a mesma coisa do 1280 deu do 1780 do 1580 uma coisinha só que esse filtro aqui o tamanho dele é mesma coisa dos 1280 1780 só que esse filtro aqui é do mercedes 1113 eu acho ele é grande grosso bruto olha aí para você ver olha entendeu esse chapéuzinho aqui nós colocou porque nós não tinha um chapéu aqui né e mais para frente vou estar comprando o chapéu dele aqui porque aqui na minha cidade não tô achando esse chapéu esse protetor aqui entendeu aí eu fiz essa gambiarra aqui pelo menos todo mundo tá usando trator entendeu entendeu quando cai água aqui dentro entendeu eu vou ter que colocar um assim maior para chupar um ar mais fresco pegar um ar mais fresquinho que ele fica passando muito aqui é o cano da lubrificação da turbina que pega da cebolinha aqui e vai lubrificar a turbina lá alimentar ela isso aqui é o ordenador dele e tá aí a gambiarra do filtro aí que eu falei para vocês olha aí a câmera não tá muito boa filmagem tá batendo sol aqui entendeu olha aí mas tá dando para mostrar para vocês ó peguei a chapa dele original cortei só o dele aí eu vou ter que dar uma reforçada mais de solda entendeu por fim o trator tá aí já tô muito excelente trato bom 118 quem conhece o 118 aí sabe que é o 128 e o 118 é o mesmo trator não muda é o mwm 229 seis cilindros 229 nem fala entendeu trator muito bom ele já tem uma força brutal é seis cilindros é na lâmina a lâmina trator que tem uma força que eu vou falar para vocês a força da escombo não que ele não tem cabimento só que na grade é uma gradinha minha ela é uma 16 16 por 30 16 por 28 é uma 16 28 só que ela é muito pesada o disco lá ó não é junto é meio separado então essa grade é muito pesada entendeu e isso é porque eu disse tá gasto trabalho em segunda m agora tranquilo com trator lá se eu trabalhar em segunda m só que eu não não consegui não se tratou ele judiarra muito sair a fumaça preta virava aquele cara eu tinha que trabalhar em quarta ele entendeu para ele trabalhar mais tranquilo mas mesmo assim e judiava entendeu era muito lento aí por isso que eu a causa que eu turbinei extrator entendeu lá um grade baldã 16 por 28 super pesado essa bicho pesada sabe cheia pesada tá mesmo ele é porque isso tratou que relembrando ele não tá feito bomba e bico entendeu e não tá feito bomba e bico vou fazer ainda entendeu aí vai tá mostrando aí broto 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 tratou mesmo ele excelente bom e tá mostrando mais aí aqui na bomba dele e lembrando eu de uma volta na bomba dele lá que era aqueles quatro parafusinho lá então parafusinho lá de uma volta e meia na bomba de uma volta depois de mais outra volta vai jogar mais diesel entendeu normal pessoal é da meia volta uma volta mas uma volta e meia o limite entendeu se quiser dar uma volta uma volta e meia o máximo assim na minha experiência né entendeu olha aí tratouzão top escapão aqui aqui eu amassei para isolar o modo certo era cortar aqui só dar uma vela mas tem que tá bom entendeu e aí depois eu vou dar um acabamento zinho aqui ficar bem top aqui os meninos cortado foi na solda aqui porque não tinha nisso aí você vai pegar arrancar esse capô dá um acabamento entendeu certinho olha aí velocímetro aqui não velocímetro não perdão contagiário entendeu atração zona dele aí o tanque aqui é um de plástico de 80 90 litros acho que 80 a coisa assim 80 90 muito bom adaptado aqui atrás porque esse aqui debaixo 200 litros ele pergurrou pois é o brutão tá aí ó vou dar uma partida nele de manhã aqui entendeu tá até frio é a partida do dia aqui trocar um pouco morto e escuta o ronco e aí e aí e aí e aí e aí e esperar ele dá uma esquentada já já o bom bom já tinha uma uma ligadinha neleão tem um minuto o bruto é o menino olha esse tá vendo que ele canta original o trator bruto pra caramba tá sem pente sem nada só no trator mesmo entendeu e ó como é que ele canta original Bruto, bruto Dá uma desligada nele aqui Prato, tô bruto demais Pois é Eu acho que é só isso, né Tá mostrando mais A traseira dele aqui Olha aqui Olha aí Então a lama aqui Entendeu? Sistema hidráulico, os pistãozinhos que foi adaptado Normalmente ele é aqui Quando eu comprei o trator já veio assim Excelente, tomada de força Entendeu? Trator dificilmente dá problema Tô com 3 anos velho Nunca mexe em caimbo, nada Só mostrar na grade pra vocês aqui Olha aí Essa grade aqui Os mancal dela é tudo bruto Pesada Essa grade aqui é pesada O pistão dela Deixa eu ver como é que essa grade é comprida Mas é isso aí Já tô bruto Ainda tá frio ainda O bichão tá aí E eu vou dar uma gravada neles É Ele andando Vou dar uma gravada neles Pra vocês Espera aí E aí eu vou Olha aí Grutão Ami 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 Vamos lá. Pois é. O bichão está aí. Bruto e firme. Eu acho que é só isso que eu tinha que mostrar para vocês. Bruto, bruto. Tratou bom e excelente. Então um forte abraço. Fica todos com Deus aí.